Senhor presidente, caros colegas, aos presentes, aos ouvintes, nosso boa noite. Passar um retrospecto da semana, uma prestação de conta da semana. Algumas lembranças aí para serem ditas. Amanhã será comemorado o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E amanhã, também, no centro de eventos, o município vai comemorar essa data com o evento no centro de eventos. Então, todos estão convidados, nove horas da manhã, no centro de eventos. Então, para a ONU, o trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal, permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. A Constituição Brasileira admite o trabalho, em geral, a partir dos 16 anos. Admite também o trabalho a partir dos 14, mas somente na condição de aprendiz. Pode passar. Certamente, a maioria das pessoas lembra amanhã como o Dia dos Namorados. Mas é importante lembrar do combate ao trabalho infantil. Dia 14, sexta-feira, agora, será comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós aproveitamos, mais uma vez, para convidar a todos que puderem fazer essa doação de sangue. Dia 5, foi organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi no Parque Infantil. Teve várias, tiveram lá várias atividades, inclusive distribuição de mudas de árvores. Pessoas de várias escolas, aí no grupo, no caso, é o pessoal da Industrial, com palestras. Ali é o Gamenon que foi fazer uma palestra também. Foi o dia todo. Também, apresentação de mais um modelo de usina de tratamento de lixo. Nós tivemos em reunião lá com o professor Reis, no Meio Ambiente, com a Gamenon do DAE, também, o engenheiro do Gamenon do DAE. Mais uma proposta, e as propostas estão bastante interessantes. Devemos estar encaminhando para o prefeito Marcelo Barbieri para tomar uma decisão. A reunião também, especial de estudos de medidas de segurança contra incêndio, pânico e prevenção de riscos. Aí, com o Jefferson e a Chuda, o Adilson Vital, que têm participado, e o Gerson da Farmácia, também, têm presenciado e participado. Aí, dia 7, a reunião da Comissão de Transportes, Habitação e Saneamento, do Zé de Simeone, o Adilson Vital, com a diretoria da CTA, onde fomos lá, pessoalmente, trocar ideias, e a promessa, e recebemos a promessa da CTA, que, provavelmente, amanhã, ou, mais tardar, talvez, quinta-feira, eles vão entregar para a comissão as respostas possíveis daquela encaminhamento que foi dado na audiência. E aí, sim, nós devemos, junto com a comissão, estar marcando uma data da próxima audiência. Aí, também, estivemos na Castro Alves, ali, é dia 16, são empresas que estão abrindo o seu comércio naquele local, e pedindo áreas de estacionamento, devemos encaminhar, então, ou já encaminhamos para a Prefeitura, a possibilidade de abrir mais estacionamentos na Entrevia. Participamos, também, do Seminário Previdência e Desenumeração em Debate, na Uniara, com os auditores fiscais. Nós devemos estar, provavelmente, marcando, também, uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para debater esse assunto, de extrema importância para a cidade e para a nação. Tivemos, também, no dia de ontem, uma visita ao planetário na cidade de Tatuí. Esse planetário está dentro de uma escola. No caso, aqui, existe uma proposta, eles vão encaminhar essa proposta indo para Araraquara, para a gente poder ter o planetário em Araraquara no desenvolvimento das nossas crianças, não só de criança, mas de jovens, de adultos, que possam entender melhor como é que funciona o sistema estelar nosso aqui, do mundo, e ter conhecimento aprofundado, inclusive, sobre a parte de desenvolvimento de equipamentos voltados para a ciência. Não é só o planetário, mas a ciência, de uma maneira geral, que vai desenvolver a educação. Ontem, também, tivemos, à noite, no Palacete das Rosas, prestigiamos o lançamento do livro Pequena História da Filosofia Ocidental, do sociólogo e advogado, Dr. Luiz Carlos Bedrã. Convido a todos para conhecerem essa obra. Agora, queremos aqui, também, estar parabenizando, mais uma vez, Dr. Luiz Carlos Bedrã, por esse lançamento. Agora, rapidamente, uma leitura de um trecho, de um artigo, terminada. Mais um minuto, Sr. Presidente. O senhor tem direito. Terminada a última guerra mundial, foi encontrada no campo de concentração nazista a seguinte mensagem dirigida aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração, meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido aos professores é, ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler e escrever e aritméticos são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Educação é o bem mais precioso que podemos dar para as nossas crianças e a melhor maneira de construir um país soberano. Muito obrigado.